Bom, estou aqui com o Antônio, jogador do Premier, que hoje infelizmente ficou perdendo aqui contra o Gremetal pela Copa Fair Play de futsal. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa partida aí e o que você acha que faltou para a equipe sair daqui com o resultado melhor? Marcar e chutar no gol às vezes, quando ele também pisar na bola, que estava faltando pisar. Então hoje você acha que para a equipe faltou a marcação aí, né? Então nos próximos treinos tem que focar nisso. E na finalização, faltou caprichar um pouquinho? Sim. Porque todo mundo quando estava chutando, estava chutando de peito e de pé. Me disse chutar de lado. O que você achou aí da sua atuação? É, legal. Dá para melhorar ou você acha que foi bem? Dá para melhorar. O que você acha que acabou acontecendo com o time? Vocês estavam ali, conseguiram empate e depois acabaram tomando outros gols? Porque nós não estávamos marcando bem, nós estávamos deixando os caras passar. Faltou atenção, então aí para o próximo jogo ter mais atenção. É, sim. Porque no próximo jogo tomara que nós ganhamos. Boa sorte para você e para a sua equipe aí nas próximas partidas. Sim, tá.